Agarrei a minha corjona, me fiz a chorona e guardo o espaço Depois ensinei o aeio, a lazona, me fui pra mangueira, não tiro o dedo Levantei o braço e me mandei ao traçado, e a lei o zebu que já tomou o verão E em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre e saiu o tropicão Vai cachaça na conta, reluz na memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui Vem, disse o patrão, faça pra mim agora, um verso pra estância em Itacurubi Se der bom em mal, a canha vai e vem, dois bagunas cinza só bateu o trição Castração, ó piano, outro é igual, não tem, esse é o ritual aqui do meu rincão E agora vamos fazer mais um shot, atorando o shot Gostar, ó piano, outro é igual, não tem, esse é o ritual aqui do meu rincão Com tu chica do meu rincão Com tu chica de aqui do meu rincão Com tu chica de aqui do meu rincão Veme a minha guacos Quando me encontro chimareando no galpão Juntou tropilha de saudade e transbrada do teção Me chargo longe as lembranças do passado De tropilhar e solito dentro do meu coração E tudo isso me faz recordar a infância A velha querida está-se aí no dia de rodeio Rescrito um pouco da minha alma campeira Numa cordona grongueira torando chate no meio Aleu a flor e me beijudo no porrete Quando era um jojilete agarrado no cirigão Onde se esborda o comasano caracol Forçando o moinho e granito no cogote Onde se esborda o comasano caracol Forçando o moinho e granito no cogote Vai lá meu parceiro é, canta bonita É por aqui voce E bom dia no gaúcho rapaziada Mas já me lembro dos fandangos da trisboca Tirolhando a dança louca onde a lua faz da baixa O adombraga o famoso adumpapudo Que parecia o cunhudo numa rancherita guache Quando me for mora debaixo do chão Meu tapete deixa o campeiro Quero levar o caixão Quero meu mambo e as crinas do redomão E as asas da minha gata e fina as minhas mãos Alho lá fora e me beijudo no porrete Quando era um jojilete agarrado no cirigão Onde se esborda o comasano caracol Forçando o moinho e granito no cogote Onde se esborda o comasano caracol Forçando o moinho e granito no cogote Valeu Jaraguá! É isso aí! Quem gostou?